Olá, hoje nós vamos falar sobre a hernia de disco. A hernia de disco pode vir em decorrência de vários fatores. Envelhecimento, sedentarismo, excesso de peso, movimentos repetitivos, genético. Na literatura fala que os primogênitos podem ter hernia de disco. Quando nós respeitamos o limite do nosso corpo e temos a atividade física, raramente nós podemos adquirir uma patologia igual a hernia de disco. É importante nós mantermos a nossa verticalidade. O que é isso? Manter o nosso olhar sempre pro horizonte, manter a nossa cabeça axialmente, a nossa ATM axialmente, o nosso queixo, a nossa cintura escapular, o nosso quadril, que é a nossa cintura pélvica, os joelhos e os pés muito bem alinhados. Também é importante nós darmos força para os nossos dedos, porque a questão da descarga de peso é muito importante. Você sentir descarga nos seus dedos e pouca descarga nos seus calcanhares. Eu tenho o meu próprio protocolo de atendimento de hernia de disco. Eu uso ferramentas como cavalete, pranchão, para ele entender o quanto ele precisa aumentar os espaços intervertebrais. Agora que o meu aluno já tem essa consciência corporal de distribuições de peso, de aumento de espaços intervertebrais e também da coxa femoral, aumento dos espaços, eu já parto para um exercício de força, de alongamento, que eu utilizo, que é o pilates. Depois desse todo esse trabalho de consciência, de força, de alongamento, aí eu levo o meu cliente para a minha máquina de descompressão e tração. Esse é o último passo, porque a partir desse momento, eu vou estar ganhando mais espaço, eu vou estar hidratando o disco e o meu aluno vai ter a possibilidade de deitar naquela tração e descompressão e até dormir um bom sono, o que vai gerar um aumento intervertebral maravilhoso. Eu tenho muito a oferecer para essas pessoas que têm essa energia de disco. Muitas ferramentas, muita experiência, muito prazer no que eu faço. O que é mais importante, essa energia entre tratar e reabilitar. Eu vou ficar por aqui e vou te esperar no meu próximo vídeo com assuntos diferentes.